Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais uma edição do Todd News. Bora começar essa semana já se informando muito bem em relação ao mundo do futebol. Vou te contar sobre a possibilidade de Cristiano Ronaldo voltar à equipe do Real Madrid. O Wallace, ex-grêmio, na mira do Palmeiras. Pedro falou sobre a sua situação no Flamengo. Vou te contar tudo isso e muito mais. Mas antes, eu tenho que começar esse vídeo, infelizmente, com uma notícia muito triste, que é o falecimento de Mino Raiola. No último sábado, tivemos a notícia de que o famoso empresário Mino Raiola veio a falecer com 54 anos. Por enquanto, a causa da morte não foi completamente revelada, mas o que sabemos é que ele vinha lutando desde o começo do ano com grave problema de saúde. E nos últimos dias, estava internado no Hospital San Rafael em condições críticas. Ele foi um dos maiores empresários do futebol, onde fez inúmeras grandes negociações. E atualmente, ele agenciava grandes jogadores, como por exemplo, Erling Haaland, Donnarumma, Ibrahimovic, Paul Pogba, Verratti e outros. Raiola recebeu homenagens de vários clubes, personalidades do futebol e jogadores nas redes sociais. Como, por exemplo, essa homenagem de Haaland, que postou uma foto com a gente e escreveu o seguinte na legenda, O Melhor! O Raiola começou a trabalhar como empresário com apenas 18 anos, e a primeira grande negociação que ele fez foi a mudança de Pavel Nedved, do Esparta Praga, para a equipe da Lazio. Raiola foi simplesmente um monstro no ramo futebolístico, um dos maiores empresários que já existiu, com certeza, no mundo do futebol. Que ele descansa em paz e muita força à família e amigos. Raiola, né, estava envolvido em duas grandes negociações que a gente esperava nessa próxima janela, que é do Erling Haaland e também do Paul Pogba. Vamos ver como é que vai caminhar agora tudo isso, né? Eles vão ter que procurar novos empresários, vamos ver aí como é que vai ser a briga dos times para contratar o Paul Pogba, também o Erling Haaland, e qualquer novidade eu vou te contando nos próximos vídeos, tá? E agora, sem mais enrolações, solta a intro! Ontem, pela Série B, Criciúma e Novo Horizontino empataram em 1x1, assim como Tombense e Vasco. Grêmio, Bahia e Cruzeiro têm 10 pontos cada, Chapecoense, Ituano e Esporte têm 8. Arthur, Diego Souza, Matheus Henrique e Raniel são os artilheiros da Série B com 3 gols cada. Pela Série A, Botafogo e Juventude empataram no Newton Santos. Inter e Havaí empataram sem gols. Fluminense abriu 2x0, mas levou a virada e o Curitiba venceu por 3x2. Na Neokimica Arena, Corinthians venceu o Fortaleza por 1x0. E agora o Timão é líder isolado na Série A com 9 pontos. Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro vêm logo atrás com 8, e Santos, que joga hoje, completa o G4 com 7 pontos. Caleri e Léo Gamalho são os artilheiros com 4 gols cada. Pela Copa do Brasil, ontem, Autos abriu placar com gol de bicicleta, mas o Flamengo depois conseguiu virar e venceu por 2x1. O atacante Pedro ontem marcou um dos gols da vitória do Flamengo contra o Autos e na saída do gramado resolveu falar sobre os rumores de que não estaria feliz no clube. As pessoas querem ditar o que eu devo fazer ou não. A carreira é minha, quem manda sou eu. Claro que jogar poucos minutos não é o que eu gosto, não é o que eu quero. Mas o Paulo Souza tem conversado comigo para ditar o que eu devo fazer em campo. O que eu devo fazer é o que está no meu alcance, que é trabalhar, dar o meu melhor no dia a dia. É o que eu venho fazendo, focando no meu trabalho. Pedro também abordou na entrevista a chance de deixar o Flamengo nos próximos meses. No meio do ano, na janela do dia 18 de julho a 15 de agosto, vamos conversar, vamos ver o que é melhor para todos. Sempre que eu estiver aqui no Flamengo, eu vou dar a minha vida. Lembrando que Rubro Negro já avisou que para times do Brasil, só libera Pedro mediante o pagamento da multa recisória, que gira em torno de 700 milhões de reais. Agora, para ofertas do exterior, pode negociá-lo mais barato se a proposta for boa para ambas as partes. Depois do jogo, Pedro ainda postou nas suas redes sociais, voltando a afirmar que fica no Flamengo 100% até quando for para ser. Após o empate com o Goiás no último sábado, alguns torcedores do Galo pediram a saída do técnico Turco Mohamed do comando. Lembrando que esse é o terceiro empate seguido da equipe, e ele vem sendo conectado por algumas mudanças que tem feito durante as partidas. Por enquanto, a demissão do técnico nem é cogitada internamente no Galo, já que seu trabalho é muito bem avaliado. Lembrando que desde que ele assumiu o clube, o Atlético foi campeão mineiro, campeão da Supercopa, e até agora tem apenas uma derrota. Palmeiras segue em busca de contratar um volante assim que abrir a próxima janela aqui no Brasil, já que perdeu o Patrick de Paula para o Botafogo, e também Jailson, que passou por uma cirurgia, e vai ficar de seis a oito meses parado. Andréas Pereira já foi sondado junto ao Manchester United para o empréstimo assim que ele for devolvido pelo Flamengo, e agora também outra opção que aparece é o volante Wallace ex-Grêmio. De acordo com a página Transfers 24 Horas, o clube já sondou a Udinese para ver quais as condições para liberar o jogador no meio do ano. Você, torcedor palmeirense, entre Andréas Pereira e Wallace, quem que você preferia que chegasse no seu time no meio do ano? Comenta aí! Agora eu já aproveito para te pedir aquela moral, martela o botão do joinha, se inscreve no canal, e também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando for saindo algum vídeo novo. Eu vou deixar na descrição o link do meu canal de games e também o link das minhas redes sociais. E agora, bora daquele nosso rolezinho pela Europa? Ontem pelo Campeonato Português, Sporting goleou Gil Vicente por 4x1. Porto é líder com 85 pontos e precisa de apenas um empate contra o Benfica no sábado para ser campeão. Sporting vem logo atrás com 79, Benfica tem 71 e Braga 62. Tarvin Nunes é artilheiro isolado com 26 gols, seguido por Tareme com 20. Na Ligue 1, em clássico dominado pelo Lyon, os visitantes venceram o Marsella por 3x0. Paris Saint-Germain, que já é campeão, tem 79 pontos, Marsella tem 65. Nice e Mônaco completam o G4 com 62. Mbappé é artilheiro com 24 gols, seguido por Thierry et Ben Yedder com 21. Na Itália, com dois gols de Bonucci, a Juventus venceu a Venézia por 2x1. Roma e Bolonha empataram sem gols. Internazionale venceu a Udinese por 2x1. Ivan Perisic abriu o placar de cabeça, Lautaro Martínez depois errou o pênalti, mas marcou no rebote. Delofeu bateu pela falta, e no rebote, Puceto diminuiu para a Udinese. E o Milan venceu a Fiorentina por 1x0. Rafael Leão marcou o único gol do jogo, aos 82 minutos. Assim, o título continua bastante disputado na Itália, com o Milan liderando com 77 pontos. Inter vem logo atrás com 75, Napoli tem 70, e Juventus completa o G4 com 69 pontos. Siri Moble é artilheiro com 27 gols, e Duzan Vlahovic vem logo atrás com 23. Pela La Liga, Barcelona venceu o Mallorca por 2x1. Aos 24 minutos, Mendes Depay recebeu o lindo passe e abriu o placar. Aos 53, Sérgio Busquets fez o segundo no Barça. Raílio diminuiu para o Mallorca, aos 78 minutos. Nessa partida, Ansufati voltou a jogar, após mais de três meses parado. Ele entrou aos 29 minutos do segundo tempo. Lembrando que no sábado, o Real Madrid goleou o Espanhol por 4x0, e se sagrou campeão da La Liga, pela 35ª vez. Então, o Real tem 81 pontos, Barcelona 66, Sevilha 64, e Atlético de Madrid, completo G4 com 61. Benzema é artilheiro isolado com 26 gols, seguido por três jogadores com 15. Pela Premier League, Arsenal venceu o West Ham por 2x1. Tottenham venceu o Leicester City por 3x1, com direito a dois gols de som. Everton venceu o Chelsea por 1x0. O brasileiro Richarlison foi o autor do único gol do jogo. O título na Inglaterra segue em aberto, com o City liderando com 83 pontos. Liverpool tem apenas um a menos, Chelsea o terceiro com 66, e Arsenal o completo G4 com 63. Tottenham é o quinto colocado com 61, e Manchester United é o sexto colocado com 55. Salah é artilheiro isolado com 22 gols, Son tem 19, e Cristiano Ronaldo tem 17. Então, na Inglaterra e na Itália, o título ainda está em aberto, e está muito disputado, hein? Disputa acirrada. Na Itália, quem você acha que vai ser campeão? Milan ou Inter? E comenta também sobre quem você acha que vai ser o campeão da Premier League? City ou Liverpool? Comenta aí! No jogo do Real Madrid no último sábado, aos 7 minutos, a torcida merengue começou a cantar o nome do ídolo Cristiano Ronaldo. De acordo com o jornal Mirror, além da torcida, também tem diretores do clube que estão pensando no retorno do craque português como reforço para a próxima temporada. A publicação informa que a contratação de Cristiano é sim uma possibilidade avaliada dentro do clube. Até porque, até esse momento, a contratação de Mbappé ainda não pode ser dada como certa. Vale a pena lembrar que também não sabemos ainda se Cristiano quer ficar no United ou sair para outro time, já que é muito provável que os Diabos Vermelhos não joguem a próxima Liga dos Campeões. Isso daí pode fazer com que o Camisa 9 busque um novo clube para jogar a competição. Já se foi falado sobre Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, e agora os últimos rumores o colocam de volta à equipe do Real Madrid. Ah, agora eu quero saber de vocês, torcedores merengues, torcedores do Real Madrid. Vocês queriam ver Cristiano Ronaldo de volta à equipe na próxima janela? Comenta aí. Bom, galera, essa foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar sobre tudo. Bora bater um papo. Bora ter uma discussão sadia. Tamo junto. Valeu. Até o próximo vídeo. Falou. E aí E aí E aí Tchau, tchau.